Cantinho do Chefe, na Avenida Beira Rio, em frente ao Antigo Maresias. Atendemos de segunda a sábado, das 11h às 14h, para almoço com cardápios especiais. E das 18h às 22h, com lanches. Temos hambúrguer simples, burgão, Big Chef, hot dog na chapa e crepes. Cantinho do Chefe, Marilon Azevedo. Venha fazer uma visita. Telefone 63 991 10 33 10 ou 619 82 10 47 77. Porto Nacional.